E o Nepo, pela presença aqui. A Silvia vai falar mais do Nepo, vai apresentar ele para vocês. Mas eu queria agradecer a Silvia e o GHBP por organizar, por apoiar e por conduzir esse processo de trazer o Nepo para cá. A gente vem discutindo bastante, ela trouxe a ideia no ano passado, e a gente conseguiu organizar, ela conseguiu organizar na verdade. Então, Silvia, obrigado pelo apoio, mais uma vez. E queria que você viesse, falasse um pouco das suas percepções, você é uma grande estudiosa do Direito também, e apresentasse um pouco para a gente. Obrigada. Boa noite. Obrigada pela presença, obrigada, Guilherme. Queria também agradecer ao IME por ceder esse espaço. Queria só complementar o que o Guilherme falou, o Legal Hackers no Brasil tem uma relevância muito importante. Hoje, os capítulos do Brasil geram um debate muito relevante para o Direito. Então, a gente se dedica, mas também tem um efeito, que é motivar a nossa comunidade, que é tão tradicional, a repensar um pouco como o Direito vai ser daqui em diante. E eu não podia não batalhar com o Legal Hackers Campinas para trazer o Nepo aqui. Eu vou falar um pouco para vocês. Quem me conhece já sabe que já faz alguns anos que eu venho estudando um pouco desse movimento das inovações no mundo digital no universo jurídico. E eu não estava já há um bom tempo conformada com aquilo que eu estava encontrando, as respostas que eu encontrava nas minhas leituras por aí. e eu falo muito pela internet. A gente é o primeiro lugar que a gente busca. E aquilo realmente eu não estava contente, não estava me satisfazendo. E dentro dessas buscas, eu comecei a ler o autor, que é o PRDB, é um turisiano, mas ele faz parte da Escola Canadense de Comunicação. Estava lendo o livro Cibercultura, gostando muito, e fui pesquisar mais desse livro. E quando eu pesquisei desse livro na internet, eu achei um resumo do livro num canal que é um aplicativo, na verdade, de resumo cast, ele chama. Era um aplicativo desses de áudio de livros, enfim, livros de empreendedores. E era exatamente o livro que eu estava lendo, Cibercultura. E tinha um cara lá falando o tempo todo desse livro, e falava todo o resumo do livro, e ainda conectava com outras ideias. Eu falei, nossa, esse cara está falando uns negócios muito legais. E aí, no final, o cara, chama Carlos da Conceiro, dava o telefone. Ó, se você gostou, me manda um zap. Que era esse número aqui, 21, até comentei com a Adriana. Eu falei, Adriana, eu mandei um zap lá para aquele cara. Mas você já mandou, você me ouviu hoje, né? Você também mandou? Então, aí eu falei, tanto é que mandei, ele já respondeu, já me colocou num grupo de WhatsApp. E aí começou toda a minha conversa com o Nepo. Eu comecei a fazer parte de um grupo aberto, de discussão, que é como funciona, o formato da Escola de Modal, ele vai contar aqui para vocês. e depois eu migrei para fazer a formação em futurismo competitivo. E passei um ano lá, me aprimorando, reincorporando e me reinventando dentro de coisas de autores que eu já conhecia, mas não de uma maneira conectada, porque ninguém tinha me construído algo assim. E esse foi um grande valor, por isso que eu quis realmente trazer o Nepo aqui, porque a gente hoje trabalha com certezas provisórias razoáveis, e a certeza provisória razoável que eu tenho é que a narrativa que eu tenho construído em 20 anos, é uma narrativa que realmente, para mim pelo menos, tem feito muita diferença, e eu espero que realmente ela faça para você também. Só queria aproveitar que esse livro aqui, vocês têm direito pelo ingresso, eu quero muito que vocês leiam, e tem um negócio aqui nesse livro que é muito legal, que é o seguinte, na primeira página, ele fala aqui, eu nem preciso ler porque eu já sei, ele fala aqui, peraí, não preciso ler assim, é muito bom, tem várias sacadas, esse livro aqui, gente, vocês podem ler a qualquer hora do dia, não só que só não leiam para dormir, achando que vocês vão ter sono, porque ele não dá sono, ele dá insônia, ele fala assim, façam um esforço, lideranças, façam um esforço, então, o que eu queria falar para vocês hoje, façam um esforço, para entenderem essa narrativa, porque realmente, ela vai fazer a diferença para vocês, só queria também falar que o Nepô, há 20 anos estudo na internet, ele está nesse mercado há muito tempo, muitas palestras, todo dia construindo os conceitos na escola, é doutor em ciência da informação, faz palestra no Brasil inteiro, Nepô, prazer em te receber aqui, obrigado. Boa noite pessoal, agradecer a doutora Silvia Piva, agradecer o pessoal da Viva Rex, agradecer o pessoal aqui do evento, é um prazer estar aqui, eu acho que a gente, eu vou apresentar para vocês, talvez pela primeira vez, vocês vão ter contato, uma explicação, vamos definir o que a gente vai ver aqui, e para a gente sair daqui, mais firme, o que a gente vai ver aqui? em 2005, um aluno, eu fui convidado para dar uma aula na pós-graduação, eu já trabalhava muitos anos na internet, comecei a trabalhar na internet, em 1994, primeira geração dos pesquisadores da internet, lá no Alternex, fui coordenador do primeiro provedor de acesso brasileiro, que foi o Alternex, comercial, então estou nessa brincadeira de internet, desde 1993 ganhei dinheiro com a internet, e fiz mestrado, fiz doutorado, e aí em 2005, estive na COP, lá no Rio é uma universidade importante, é um centro de universidade de engenharia, e o professor Marcos Calvalcanti, com quem eu escrevi meu primeiro livro em 2006, o aluno virou para mim e disse assim, Nepô, o que que é esse mundo digital? O que que a minha empresa tem que fazer em relação a esse mundo digital? Eu estou há 20 anos tentando responder essa pergunta, sou uma pessoa obsessiva, e resolvi responder essa pergunta, a vera, não resolvi responder essa pergunta, para que o mercado comprasse a minha resposta, isso é uma coisa fundamental que vocês vão ter aqui, porque 99% das narrativas que existem hoje sobre o digital, é, o que que o mercado quer ouvir, ofereço para você, é como se você chegasse no médico e dissesse assim, doutor, o que que eu tenho? Aí o médico diz para ele, você está com câncer, doutor, não estou a fim de ter câncer, não tem aí uma outra doençazinha melhor para mim? Ah, o que que você quer ter? Ah, eu quero ter, sei lá, um resfriado forte, resfriado forte. O futurista, ele é que nem o médico, ele não pode dizer o que o paciente quer ouvir, porque, não, o que que acontece? O futurista não tem controle do que vai acontecer, ele simplesmente faz análise, é diferente de um arquiteto que vai numa loja, numa casa e perguntar, como é que o senhor quer a sua casa? Está dando para entender a diferença? Como é que você quer a sua casa? Ah, eu quero a minha casa com três quartos, não sei o que, não sei o que, uma piscina, aí ele anota tudo, vai entregar a casa. O médico não é assim. O médico, claro que existe médico, o médico quer dizer, ah, eu quero fazer uma... uma plástica, um transplante, sei lá, uma coisa, né? Fazer uma plásticazinha, aí tudo bem, tem até um pedido, que era a carinha de não sei quem, o seio de não sei quem, mas, o médico que vai tratar de doença, e o futurista, não pode entregar para o mercado aquilo que o mercado quer ouvir. Então, vocês vão hoje escutar uma espécie de filme, que é o seguinte, o que que é o digital, se alguém não tivesse preocupado com o que o mercado quer escutar? Primeira vez que vocês vão ouvir isso. Como é que você ganha dinheiro, né, pô? Pessoa física, eu tenho alunos no Brasil inteiro, fugir das empresas, as empresas não querem escutar o que vocês vão escutar aqui. Em 2015, eu fiz um, eu fui convidado, esse livro aqui, quem fez o prefácio, foi o vice-presidente de pesquisa da Gardner, e ele me convidou em 2015 para fazer uma palestra. Aí, o título da entrevista que a menina fez, ela pegou uma das minhas frases, era assim, abre aspas, vamos acabar com os gerentes. A despeito de eu ter que sair de óculos e boné na lagoa que eu caminho, porque os gerentes estavam querendo saber quem é esse tal de Nepomuceno, essa matéria foi a matéria mais compartilhada de 2015 da época negócio. Eu fiquei entre os dez entrevistados top tem da época negócio de 2015. Ou seja, não é que essa narrativa está escondida. As pessoas não querem escutar esta narrativa. Então, eu quero chamar a atenção de vocês que vocês vão ter contato com algo do tipo o seguinte, o que que é o digital se alguém estudasse a vela fora da universidade, porque a universidade já não é mais espaço para produzir ciência. Todo mundo sabe disso. Quando alguém faz, hoje, o pessoal falou, eu estou querendo fazer mestrado, eu falei, é pelo diploma ou pela pesquisa? Se for pelo diploma, é a universidade. Se for pela pesquisa, não vai. Porque você não vai pesquisar nada lá. Porque as universidades simplesmente se eximiram da capacidade de produzir ciência. Com raríssimas exceções. Ainda mais no Brasil. Então, as empresas de consultoria e os gerentes fizeram um pacto. Porque quando você chega em uma empresa e diz o seguinte, vamos fazer transformação digital? O gerente diz assim, vamos, vamos, vamos. O que é a transformação digital? É digitalizar. Vamos fazer isso. Vamos inovar. Vamos fazer digitalização. O que eu faço na digitalização? Ah, você tira os operadores intermediários. Tira o trocador de ônibus, tira o caixa de banco, tira o caixa de supermercado, tira o bilheteiro do cinema, em alguns casos, tira os atendentes e tal. Cara, vamos tirar esse pessoal todo. Vamos digitalizar, digitalizar, vamos cair dentro, digitalizar, vamos arrebentar a boca do balão com a digitalização. aí chega alguém lá e fala assim, gente, vamos agora fazer transformação digital, vamos uberizar. Aí o gerente fala, tá, mas eu tiro o que na uberização? O gerente. Aí o cara, deixa teu cartão aí. Amanhã eu te ligo. Há um pacto, que eu já vi também na escola, na universidade, eu dava aula num curso de marketing digital e meus alunos me convidaram para fazer uma avaliação do curso de marketing digital. O que eles me disseram? Me pô, o que a gente mais sente aqui é o professor que chega em sala de aula e não está na sala de aula. Ele fala, 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 mas ele não está absolutamente ligado ao que ele está falando. Foi a crítica que meus alunos fizeram aos professores. E eu diria que hoje há um pacto entre as empresas de consultoria administrativa e os gerentes para não encarar o que é realmente o mundo digital. E as empresas estão perdendo valor radicalmente, aqui agora a gente estava conversando, o pessoal disse assim, não, mas ninguém queima dinheiro, ninguém rasga dinheiro. Como se o mercado fosse racional. Eu falei, assistam o filme A Grande Aposta, em que o mercado todo quebrou porque acreditou nas empresas, nas agências reguladoras do mercado. e não viu o desastre que estava por acontecer nas hipotecas. O filme narra isso. Então, o mercado, ele não é racional, ele é extremamente emocional. Depois eu vou falar um pouco por que o mercado não consegue enxergar o digital, a gente tem trabalhado nisso. Então, o que eu vou apresentar para vocês? Eu vou apresentar para vocês uma narrativa, uma explicação do que é o mundo digital. Essa explicação é pré-discussão do direito. Porque nós não estamos vivendo aqui na sociedade hoje uma revolução do direito. Nós não estamos vivendo uma revolução industrial. nós não estamos vivendo uma revolução na política. Nós estamos vivendo uma revolução civilizacional com sub-revoluções. Então, se você quer entender o direito, você tem que entender a revolução maior para depois entender a sub-revolução. Estava falando para a Silvia hoje à tarde, eu falei, Silvia, esse grupo que vocês têm aí de debate de direito e tecnologia é um grupo de networking ou é um grupo para estudar sério esse troço? Para estudar sério, para vocês poderem dizer que vocês vão fazer a diferença na sociedade, você e uma empresa a mesma coisa, tem que escolher uma narrativa. O que é o mundo digital e o que eu faço com ele? Qual é a narrativa que vocês, cada pessoa que escolheu em relação a isso? e eu vou convidar vocês aqui com esse telefone aí, vocês mandam o zap, vou sortear o curso de introdução de modais, quem mandar, no final da palestra eu vou, vocês vão fazer o curso. Depois eu vou falar um pouco da escola, como é que a gente estruturou, é uma escola totalmente pelo WhatsApp, agora tem Telegram também. todo mundo entendeu do que a gente vai falar aqui? Todo mundo entendeu que a gente vai tentar explicar o que é o mundo digital? E eu vou explicar o que é o mundo digital? Não é que eu não estou comprometido em vender coisas ao mercado, eu estou disputando essa briga, eu estou no mercado das narrativas, só que eu não abro mão da lógica, dos conceitos, dos autores, da ciência para ir ao mercado, porque senão eu estaria traindo os conceitos e a base que eu acho que as empresas estão precisando. Então vocês vão ter contato com uma narrativa de baixa intoxicação e vocês estão consumindo hoje uma narrativa subdigital de alta intoxicação. porque as pessoas estão falando aquilo que o mercado quer ouvir. E o que o mercado quer ouvir? O que o gerente quer ouvir. E o que o gerente quer ouvir? Que ninguém vai mudar nada e que o gerente vai continuar até 2080. E qualquer pessoa que fale qualquer coisa diferente o cara fala que vai semana que vem para procurar ele. Então, feito esse preâmbulo, vamos começar a explicar e a coisa assim quando você vai evoluindo na narrativa ela vai ficando cada vez mais simples de explicar e cada vez mais profunda conforme você vai entrando nela. Então a explicação que eu vou dar para vocês é muito simples. É tão simples, mas tão simples e tão óbvia que vocês vão ficar com raiva de vocês e de mim. como é que vocês não sacaram isso que a gente vai falar? É um negócio tão óbvio só que isso vai desdobrando e vai se aprofundando na Terra e vai entrando e vai começando a entrar em várias coisas e a gente vai aprofundando e esse é o trabalho principalmente que a gente faz no Master 2 que é o aprofundamento dentro de filosofia, teoria, metodologia. Então eu vou falar para vocês de quatro fatores quando vocês forem assistir a próxima palestra sobre o mundo digital e aí vocês têm a diferença entre o que é ciência e o que não é ciência que se uma pessoa apresenta um fenômeno e não apresenta a causa isso não é ciência. Se o cara estiver fazendo uma palestra e não apresentar a causa ele não está fazendo ciência ele está te enrolando. você pode levantar o dedo e dizer olha, eu fui lá em Campinas um maluco lá chamado Nepô disse que você está tentando me enrolar. Se já pararam para me perguntar se existe uma causa para isso tudo que a gente está passando aí vocês vão falar Nepô, o que a gente está passando? A gente claramente está passando por uma mudança profunda. os jovens estão mudando muito a política está mudando muito aí vem aquele mimimi danado que as pessoas falam né a maior empresa de mobilidade não tem carro não é dona de carro a maior empresa de hospedagem não é dona de apartamento outra coisa não vai ter slide também não vai ter filminho é outra coisa que vocês também o cara começou a passar muito filminho você já começa a ver que eles estão querendo te enrolar Nepô vai ter slide não vai ter só tem esse aqui tem filminho de passarinho voando né que eu chamo de palestra cracolândia sabe o que é palestra cracolândia você entra na palestra sai viajando dia seguinte tu está de rebordosa não lembra de nada continua tudo igual sabe qual é o lema da inovação no Brasil eu ia até fazer a camiseta não fiz que eu chamo de inovação rivotril inovar pode mudar jamais esse é o lema vamos fingir que a gente está inovando mas mudar não então galera vamos lá para mostrar para vocês que eu não vou enrolar para vocês nós vamos começar pelo fator causante existe na nossa narrativa uma explicação que vocês e eu vou dizer para vocês o seguinte 100% das pessoas que estão aqui hoje vão concordar que esse é o fator causante é tão óbvio que vocês vão ficar até irritados mas a gente demora para chegar lá porque tem que desintoxicar esse é o trabalho desintoxicação aqui em campinas o pessoal chama kitnet de kitnet é isso mesmo é kitnet é é agora o RBNB não tem mais kitnet eu vou usar para você é tudo loft ninguém aluga kitnet o cara aluga um loft um estúdio que cobra mais né é o mesmo kitnet de 20 anos atrás agora é loft não muda nada a definição científica de um kitnet é o cidadão que entra na porta já está na janela essa é a definição científica de um kitnet todo mundo já entendeu o que é um kitnet? então olha só tem um cidadão no Rio de Janeiro ali na Praia do Juro que tem muito kitnet primeira rua de Copacabana à esquerda saída do túnel o cara está lá na sexta-feira teve uma época que ele usava Ryder e aí minhas alunas me disseram que Ryder não é 2.0 então passou a usar Havaian estão vendo a cena? o cara está lá no fim de semana no Whatsapp vendo o que ele vai fazer no programa no Tinder sei lá o que ele está fazendo está ali vendo as coisas a parada ali sexta-feira à noite toca a campainha aí ele vai olhar na janela na porta dá aquela sombra no olho mágico não dá para dizer que ele não está em casa está certo? são 6 parentes chegando de Campinas para passar o fim de semana no kitnet que a galera de Campinas tem essa intimidade mas chegando não precisa avisar certo? só do interior o que vai acontecer nesse kitnet e aí vocês vão me ajudar quais são os problemas que a gente vai ter que administrar nesse kitnet deixa eu trazer esse quadro acho que a galera ali não vai tem uma galera ali vai ser vamos ver como é que a gente vai fazer aqui para todo mundo todo mundo está vendo aí? quase ajuda quais são os problemas que vão ter que ser administrados nesse kitnet nesse fim de semana quem pode me ajudar? quais são os problemas? espaço muito bem espaço que mais? banheiro banheiro boa que mais? comida muito bom comida que mais galera? cama espaço já deu vai espaço privacidade boa vamos administrar o barulho iluminação iluminação ok logista que mais? água então a pergunta que eu quero fazer a vocês é a seguinte olha lá aí galera nesse kitnet neste fim de semana na Praia do Júnior com essa galera de campeões que chegou esses problemas terão que ser administrados sim ou não? sim não tem como não administrar certo? é inevitável ter que administrar esse problema é isso? faz sentido isso ou não? você pode até não abrir a porta você pode dizer não o cara não abriu a porta não estou em casa né? muito bem quantas pessoas moravam neste planeta em 1800 quem sabe o número? um milhão um milhão quem rolou? um milhão isso aí parabéns 1800 quantos somos hoje? sete tinha um cara no kitnet chegaram umas seis somos sete se viesse aqui o presidente da ONU fazer uma palestra sobre as crises mundiais será que ele não ia dizer que nós estamos com um problema hoje de habitação saneamento comida privacidade barulho poluição iluminação logística e água sim ou não? qual é a conclusão que a gente vai chegar aqui galera? e isso é uma mudança isso é uma mudança profunda de como a gente vê a nossa espécie de como a gente vê a nossa espécie nós preste atenção sabe começar a mexer em paradigmas lá atrás nós somos a única espécie do planeta que cresce demograficamente de forma interdependente eu falo de forma interdependente eu fui fazer uma palestra do consulado da Alemanha o cara levantou e as ratos e as maratas eu falei verdade cresce também mas não de forma interdependente eu vou repetir a espécie humana cresce demograficamente e eu estou mostrando para vocês que o crescimento demográfico gera um problema de aumento de complexidade como é que a gente chama isso na escola? complexidade demográfica progressiva eu tenho gérios mamãe está em casa vai ter três filhinhos três gérios você acha que a casa da mamãe antes dos gérios e depois dos gérios vai ser a mesma casinha? por que a gente não se toca disso galera? isso não para a cabeça da gente nós somos uma espécie que cresce demograficamente na parábola o que significa isso? vamos lá eu tenho aqui um bilhão vamos pegar a complexidade simplinha simplinha um bilhão em mil e oitocentos suponhamos que a gente tenha que comer três vezes ao dia eu estou falando de três bilhões de pratos de comida todos os dias de mil e oitocentos já imaginou a logística para fazer isso? três bilhões de pratos de comida todos os dias de manhã todo mundo tem que comer três bilhões de pratos de comida nós não estamos falando toda semana não todo dia é a galinha bota o ovo tira o ovo pega o ovo bota para cozinhar e aí cozinha tem que ter água tem que ter fogão tem que ter panela tem que ter gás tem que ter não sei o que aí tem um prato tem um garfo tem que ter água para limpar o prato para limpar o detergente não sei o que olha a confusão quando a gente fala de 21 bilhões de pratos de comida aí eu pergunto para vocês você acha vocês acham não agora vamos parar para pensar vocês acham que se a gente aumentar a população as coisas podem continuar do mesmo jeito? sim ou não? faz sentido pensar mas a gente pensa sim aqui em Campinas era muito legal na época da minha avó e eu não sei o que aconteceu que vovó botava a cadeirinha dela na cadeira a cadeirinha dela na rua na calçada quantas pessoas moravam em Campinas na época da vovó? Campinas deve ter tido um crescimento parecido com o Rio de Janeiro 30, 40 vezes a gente não se troca então qual é o fator causante? qual é o fator causante? sexo sexo simples assim crescemos? Jesus manda aí crescei e multiplicai-vos o pessoal acreditou nisso tá vamos embora só que quando você multiplicai-vos você tem que atender a galera então não faz sentido a gente imaginar que o mundo vai crescer sete vezes em 200 anos e que as coisas não vão ser alteradas profundamente mais adiante a gente vai falar do fator detonante mas por enquanto estamos no causante pega o Brasil você que já acertou tudo agora se ferrou vamos lá Brasil 1900 quantos? agora você hã? não 1930 nós estamos hoje com quase 210 crescimento de sete vezes em 100 anos aí a galera fala o Brasil está vivendo uma crise porque não tem salinhamento cresceu sete vezes em 100 anos não tem escola sete vezes em 100 anos não tem habitação sete vezes em 100 anos qualquer país do mundo que tivesse até gerentes suecos prefeitos que não é o caso prefeitos suecos governadores suecos e presidentes suecos importados ainda assim teríamos esse problema porque é numérico a gente não se toca disso mas o nosso país cresceu sete vezes em 100 anos é uma loucura não pensar desse jeito galera alguém aqui em sã consciência de maneira racional vai dizer que este crescimento demográfico não significa que mais a frente a gente vai ter que fazer uma mudança radical sim ou não o cara que tem três filhos vai chegar uma hora que ele vai botar de apartamento ou vai alugar o apartamento do lado ou ele vai para um apartamento maior não tem como ele ficar no meu apartamento faz sentido isso que eu estou falando ou estou maluco hein percebe é uma coisa tão óbvia não é óbvio isso é muito óbvio mas as coisas são assim o mais irritante de tudo que as coisas óbvias a gente não sabe a gente demorou para chegar nisso então esse aqui é o fator causante faz sentido isso podemos passar para o detonante alguém acha que não faz sentido eu posso muito bem então o decô narrativa da escola bimodal apresentou para vocês o fator causante isso aqui então a causa é essa por que que nós não fizemos grandes mudanças na sociedade há 20 anos atrás por que que nós não fizemos grandes mudanças na sociedade há 40 anos atrás porque você vai dizer que pô faz sentido o que você falou aumentou precisa mudar mas começa a mudança como qual é o fator detonante da mudança ela não tinha começado atrás começou agora qual é o fator detonante aí nós vamos encontrar o fator detonante que é uma revolução de mídia o que que é mídia a mídia é uma tecnologia que está entre nós mídia vem de meio é uma tecnologia que está entre nós a nossa intermediação entre as pessoas ela não é natural nós somos uma tecno espécie e a nossa tecno espécie tem como base central da sociedade nossa uma mídia que estabelece como nós nos relacionamos não é natural a gente naturalizou a pessoa estava outro dia falando lá ah que nós estamos nesse mundo virtual esse mundo virtual eu falei o que que é virtual para você ah a internet é virtual eu falei quando você fala com a sua avó no telefone você está virtual ou está falando com a sua avó ah não estou falando com a minha avó não é virtual e quando você está no whatsapp ah não whatsapp é virtual eu falei mas a tua avó não está no whatsapp ah tá sua avó não é uma avó do 3.0 é e por que whatsapp é virtual e por que o telefone que você fala com ela fixo não é virtual porque nós nos habituamos com o resto então tudo que a gente se habituou é normal é natural e o que a gente não se habituou a gente chama de virtual porque é estranho é só uma questão de adaptação vai chegar com um garoto de 12 anos e falar que a internet é virtual ele não vai entender o que você está falando porque ele não viveu outra coisa que não seja aquilo porque se é virtual televisão deveria ser virtual o rádio deveria ser virtual porque são coisas que acontecem em outro lugar que você não sabe aonde então nós somos uma tecnoespécie e essa tecnoespécie e aí nós vamos chamar um cidadão amigo nosso chamado Marshall McLua que é um dos tios da escola titio Marshall McLua diz o seguinte quando nós inventamos a tecnologia a tecnologia nos reinventa nós não acreditamos nisso eu tenho uma aluna que não é a Silvia a Mônica que ela fez vários cursos presenciais comigo e quando eu falei para ela eu cheguei nessa parte da minha aula para falar de tecnoespécie a Mônica chegou para mim e falou assim me pô eu sei que você é um cara que estuda e tal mas eu não sou uma tecnoespécie eu sou totalmente natureba eu falei legal Mônica podemos fazer um teste natureba com você? ela eu estimo assim na seguridadinha né pode fazer Mônica como é que você vai para a sua casinha de campo Imaoá ah professor eu pego meu jipinho vai para lá eu falei jipinho o que Mônica? tecnologia jipinho é tecnologia se você é natureba mesmo Mônica você tem que ir a pé na sua casinha porque aí você não vai tecno você vai a pé ah então tá eu pego minha botinha da avó e ele falou opa botinha da avó né Mônica botinha da avó né Mônica é tecnologia tu tem que ir pelada na sua casinha porque aí você não vai com tecnologia nenhuma ah então eu vou pelada eu vou pela beira da estrada e se me acontecer alguma coisa eu vou pessoa eu falei não Mônica estrada não Mônica estrada é tecnologia é óleo transformado você vai pelo meio do mato pelada pelo meio do mato porque não pode nem pegar a estrada que é tecnologia ou então a estrada de barro e cavalo professor eu vou com cavalo então professor eu falei pode ir de cavalo mas vai ter que ir sem sela sem arreio e sem pano no osso e quando chegar na sua casinha lá ô Mônica não vai passar pomada não porque pomada é o que Mônica? tecnologia pomada não nasce rápido aí eu falei sabe qual é o seu problema Mônica? além de você ser uma pessoa muito irritadinha o seu problema Mônica é que você quando chega na sua casinha você está lá fogãozinho a lenha ah isso não é tecnologia lampião ah isso não é tecnologia cama de feno sei lá isso não é tecnologia casa de sapê isso não é tecnologia eu falei Mônica você não é natureza você é vidas você é rei droga você gosta da tecnologia do vovô e da vovó o que você acha que é a tecnologia do vovô e da vovó? não sou tecnologia porque as pessoas se acostumaram me liga menina lá do pequenas empresas grandes negócios ah eu estou dizendo o que você está achando das tecnologias na sala de aula eu estou dizendo qual tecnologia? quadro negro giz carteira apagador luz caderno não as novas tecnologias as novas porque a escola sempre foi técnico só que agora tem novas tecnologias está dando para entender como é que é a mudança da gente? é que a gente acha que o que é velho vai no jornal vai no valor abre o valor está lá novos aviões aviação novos aviões etc aí é novos aviões e aviação agronegócio aí novo trator não sei o que agronegócio aí celular tecnologia quer dizer o trator do agronegócio não é tecnologia porque é agro e o celular é tecnologia porque é nova tecnologia então a gente pensa a dificuldade que a gente está tendo com esse mundo digital é que a gente está muito intoxicado a gente pensa de uma forma muito intoxicada então essa tecnoespécie que a Mônica detesta e tem raiva essa tecnoespécie como é que ela resolve o problema da demografia primeira coisa a tecnoespécie essa tecnoespécie pode por sermos uma tecnoespécie nós podemos crescer demograficamente porque toda vez que a gente vai tendo um problema a gente inventa uma nova tecnologia produz mais e melhor e por causa disso a gente vai aumentando a população então é a tecnoespécie que aumenta a população se não fossemos técnicos nós não aumentaríamos então como é que a nossa tecnoespécie vive de maneira completamente diferente a estrutura da sociedade humana como é que a sociedade humana muda para resolver o problema da complexidade demográfica progressiva nós fazemos revoluções de mídia depois você estava enrolando ou está falando legal essa história então vamos lá vou mostrar para vocês isso que é ciência ciência é recorrência histórica então vamos lá vamos começar aqui a novela quando a gente começa lá atrás primeira revolução de mídia é a mudança dos gestos para a oralidade aparece isso no livro sábios capítulo 1 daquele livro do Harari que é o único que presta e é esse sábios um pedaço depois que o Harari começou a imaginar que ele era aí a coisa complicou mas o livro sábios é interessante então a primeira parte do livro é boa aí ele vai dizer revolução passagem dos gestos por oralidade para mostrar como uma revolução de mídia ocorre a sociedade aí vem para cá oralidade o que acontece está no livro dele ser humano aqui vou botar ser humano aqui nômade nômade andando de um lado para o outro pouca gente aí vem para cá o que a gente faz quando começa a falar aldeias domesticação dos animais porque sofistica a linguagem começa a poder domesticar os animais agricultura agricultura e aí o que acontece se estabelece as tribos e eu deixo de ser nômade eu estabeleço aqui a minha aldeia então a gente começa a sair do nomadismo para cá marca revolução civilizacional importantíssima chegada da oralidade é a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês mudou a mídia mudou a civilização com causa disso vamos lá vamos ver se tem lógico que o depo está falando beleza vem para cá caminha próxima revolução de mídia chegada da escrita manuscrita chegada da escrita manuscrita a gente começa a escrever o que que surge monoteísmo monoteia o que que significa a palavra bíblia alguém sabe etimologia da palavra bíblia vou ajudar biblioteca bibliografia o que que é biblioteca bibliografia o que que quer dizer bíblio ou seja no momento que eu começo a escrever desde o que mando escrito o cara desce lá de cima com os dez mandamentos não foram dez mandamentos horários escritos começa a escrever partindo aqui eu começo a estabelecer um deus único e acabo sabe o que com a brigalhada aqui das tribos que as tribos não se entendiam cada uma tinha o seu deus sua história aqui então começa a criar as grandes civilizações mudança profunda na sociedade chegada da nova vida vamos para frente 1450 chegada da escrita impressa no ocidente já tinha na China 1450 50 anos depois surgiram vocês assistirem o filme Lutero tem no youtube 50 anos depois o Lutero começa a comentar a bíblia escreve na porta da igreja imprime nesse filme você vê claramente que ele imprime e sai no whatsapp do cavalo distribuindo as ideias dele e a partir daí você tem uma divisão na igreja católica que definia inclusive a própria monarquia aí então você começa em 1450 1500 com a revolução protestante as igrejas protestantes começam a colocar do lado da igreja uma escola para todo mundo aprender a ler e escrever para ler a bíblia e aí você começa a alfabetização da população a partir dessa alfabetização revolução científica revolução industrial todas as revoluções políticas etc com a chegada da prensa e na verdade foi a massificação da escrita que tinha sido criada lá atrás então o que eu quero mostrar para vocês que a complexidade demográfica como fator causante ela vai acumulando um problema na sociedade e de tempos em tempos nós fazemos uma revolução de mídia para começar uma nova civilização qual é o objetivo da nova civilização por que a gente faz isso porque a gente precisa resolver o problema da complexidade demográfica não é possível resolver o problema da complexidade demográfica usando as ferramentas que nós temos hoje então a gente implanta novos modelos e aí a gente então inicia o processo de uma nova civilização então o que eu quero chamar a atenção é que nós estamos vivendo hoje a passagem civilizacional uma civilização está deixando ficando obsoleta e uma nova civilização está surgindo e aí nós vamos entrar no terceiro fator que é o fator causante então eu falei do fator causante falei do fator detonante e agora nós vamos falar do fator consequente terceiro fator consequente qual é a consequência de tudo isso o que nós vamos fazer qual é a demanda dessa nova civilização se a gente analisar o passado basicamente o que a gente vai dizer é o seguinte quando a gente vai falar de direito vai falar do problema de habitação vai falar do problema de agronegócio comida vai falar do problema de mobilidade qualquer problema que a gente vai falar que vocês vão encarar em relação às cidades qual é a situação tudo vai na direção disso aqui e aí nós vamos falar do fator consequente qual é o obstáculo civilizacional que nós temos hoje entendo isso galera qual é o obstáculo civilizacional consequente quando a gente está falando de mídia nós estamos falando de intermediação a intermediação que é feita então quando a gente começa a olhar o que está acontecendo vocês vão reparar que o aumento populacional vai existindo uma mudança e é isso que é digitalização é isso que é digitalização a digitalização que é a primeira etapa da revolução civilizacional é simplesmente ir tirando os intermediadores operacionais para ir barrateando custos para ir resolvendo determinados problemas em relação a essa complexidade então você vai resolvendo esses problemas tirando intermediadores é o que a gente está assistindo muitas vezes essa é a primeira etapa da revolução civilizacional a digitalização que significa eu coloco novos canais aplicativos inteligência artificial etc como tem no Bradesco quando você liga para lá eu tiro o cara no call center e eu estou aqui melhorando o atendimento e aí tem uma palavra chave que a gente usa na escola que é eu estou aumentando a qualidade na quantidade eu estou reduzindo as filas e aí tem a ver isso com o jurídico eu estou reduzindo as filas no momento que eu estou querendo sei lá botar um juiz inteligência artificial para tomar decisões aqui a inteligência artificial o que eu quero eu quero reduzir a fila por que que tem fila por que que um processo no Brasil demora 20 anos porque muita gente é muito processo mas pouco juiz simples assim ou seja olha só galera o modelo de complexidade que nós tínhamos em 1800 permitia ter o modelo de intermediação que nós temos hoje porque era compatível a sociedade ficou incompatível ficou obsoleta por que no momento que eu aumentei a população o modelo de intermediação que eu tenho eleger políticos ter um juiz ter uma cooperativa de táxi ter um hotel uma série de coisas que funcionaram no passado começam a ter problema como é que eu vejo o problema eu vou aumentando as filas o cara quer operar no caso do sistema único de saúde o cara quer operar o rim oito meses o cara quer fazer uma operação de R sete meses por que é muita gente com o modelo de intermediação não funciona e aí o que acontece qual é o o resultado eu tenho de fila na educação o que que eu faço eu crio um CIEP eu crio uma escola com mil alunos mas pra ter mil alunos eu derrubo a qualidade ou eu crio um colégio de aplicação pra cem alunos e aí eu aumento a qualidade eu tenho um problema uma crise ou eu mexo com qualidade ou eu mexo com a quantidade eu não consigo resolver esse problema porque a gente montou uma sociedade baseada no modelo de uma complexidade que tinha uma intermediação que não funciona mais galera a nossa intermediação de eleição político não sei o que papá faliu a ideia de um juiz faliu a ideia do gerente coordenando tudo faliu mas faliu por que depois porque eles não são bons o juiz não é bom não por causa do sexo e o que nós vamos fazer nesse novo século e isso aí Guilherme é o que é discussão importante se vocês querem realmente ajudar o Brasil no caminho do direito eu estou falando aqui pra todo mundo desse grupo de vocês se vocês querem ajudar a melhorar a situação vocês vão ter que escolher uma narrativa senão vocês vão ficar perdendo tempo pra tomar cerveja essa narrativa que eu estou apresentando é uma das narrativas possíveis mas vocês vão ter que escolher uma narrativa ou tomar cerveja que não é ruim então o que eu quero dizer galera preste atenção qual é o caminho é pra entender claramente qual é o caminho tirar os antigos intermediadores do meio é isso que o novo século vai fazer e está fazendo aí a galera fica de mimimi porque não quer olhar o que está acontecendo vamos olhar pro Uber o Uber ele irrita muita gente por quê? porque o Uber quantos gerentes tem no Uber? vocês sabem quantos gerentes tem no Uber? alguém sabe quantos gerentes tem no Uber? sabe quantos? nenhum zero 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 gerentes como é que o Uber consegue não ter gerente? porque a pessoa falar vamos vamos fazer transformação digital ok vamos fazer mas como é que o Uber não tem gerente? como é que isso vai pra educação? como é que eu posso ter uma educação sem diretor de escola e sem professor? como é que eu posso ter um direito sem juiz? desculpem sem advogado? mudando o perfil do educador do educador e mudando o perfil do advogado então como é que eu faço isso? como é que o Uber funciona? o Uber ele cria um novo modelo administrativo é uma característica das revoluções civilizacionais eu crio um novo modelo de intermediação e com a nova intermediação eu começo a resolver problemas administrativos que eu não consegui resolver antes como é que começa o Uber? o cara está lá numa cidade nos Estados Unidos quer um táxi de noite não tem táxi e aí fica chateado e fala cara eu preciso inventar um troço que quando eu quiser um táxi duas horas da manhã eu tenho aí começou a bolar o Uber foi assim que começou qual é o problema? muita gente pra pouco táxi e quando ele pegava táxi todo mundo sabe disso táxi de baixa qualidade por quê? porque quem faz a fiscalização é a prefeitura lá no Rio de Janeiro são 8 mil dólares mais 40 fiscais é brincadeira então o que que o Uber como é que o Uber resolve o problema e é exponencial em que ele garante qualidade na quantidade e vice-versa o Uber ele começa a se utilizar da nova mídia e aí a nova mídia tem duas características a mídia traz um canal e uma linguagem nova o canal por exemplo é oral a linguagem oral e a boca tem até um livro muito interessante de um cara que eu estudei no meu doutorado que ele diz que pra gente começar a falar o ser humano teve que fazer uma mutação dos ossos pra começar a falar então quando chegava determinados ossos que eles achavam eles viam aqueles ossos na cabeça já podiam falar ou não e aí começaram a analisar se aquela tribo falava ou não falava então foi uma mutação genética quando a gente vai falar de oralidade vai falar de escrita o canal é o papel é a pedra é o papiro e a linguagem é escrita são as letras os números os erobitos são aquelas coisas todas que os caras foram criando então a gente vai ter uma revolução de mídia em duas linhas canal e linguagem qual é o canal hoje? o canal hoje é o digital então o que a gente está vendo na digitalização é a introdução dos novos canais e a gente faz a comparação o Youtube o a TV Globo é analógica é analógica você vê na televisão é analógica o Netflix que tem muita gente que diz que Netflix é a transformação digital não sei o que Netflix é a digitalização da TV Globo você vê a TV Globo na internet basicamente é isso o Youtube é a uberização do Netflix da TV Globo uberização vamos lá ver se está batendo o que o Neco está falando se está resolvendo o problema de quantidade na qualidade em termos de número para a gente entender o novo século quantidade de usuários da TV Globo 20 milhões quantidade de usuários do Netflix 200 milhões quantidade de usuários do Youtube sabe quantos 2,2 bilhões de pessoas por que o Youtube consegue ter 2,2 bilhões de pessoas e o Youtube consegue ter a quantidade de motoristas que eles têm sem gerente porque eles passam a adotar galera preste atenção eles passam a adotar uma nova linguagem é a nova linguagem que surge nessa nova mídia que vai mudar profundamente a nossa civilização o que é essa nova linguagem que pô a nova linguagem do Uber que vocês estão usando direto são as estrelinhas essa é uma nova linguagem como é que o Uber não tem gerente por causa das estrelinhas se eu vou pego o motorista antigamente se o motorista não era bom eu tinha que reclamar para o game não é isso? o que eu faço com ele de primeira estrelinha eu criei uma plataforma de estrelinha se o cara não tiver determinado tipo de valor ele sai da plataforma não precisa do gerente a estrelinha é mais do gerente porque o usuário avalia o fornecedor e o fornecedor avalia o usuário essa linguagem não precisa avaliar o gerente porque o gerente é sororo as empresas de hoje elas são empresas sonoras a linguagem que a gente utiliza é o seguinte o gerente da empresa tal vai fazer uma reunião oral ou vai mandar um e-mail a decisão que ele vai tomar é oral ou escrita não tem como fugir disso ele recebe uma série de informações interpreta essas informações que ele recebe oral ou escrita e a partir e a partir daí o que ele faz toma uma decisão quem fica quem não fica controle de qualidade no youtube não tem controle de qualidade no youtube não tem carteira assinada no youtube não tem gerente como é que você avalia as coisas na base das estrelinhas subiu desceu subiu desceu subiu desceu como é que o ser humano vai resolver o problema no direito na educação na saúde em todas as áreas o pessoal que está fazendo estudo na cidade como é que o ser humano vai resolver o problema uberizando acabando com os políticos acabando com os diretores das escolas com os juízes com todas as intermediações colocando a nova linguagem das estrelinhas para resolver os problemas nepo como é que se aplica em cada setor aí cada setor faz análise a gente já tem um território ocupado para ver ah nepo você não pode comparar o uber com escola por que que não você imagina uma escola tipo esse o garoto entra na escola qual é o seu problema meu filho eu quero estudar energia solar aí ele vai na rota como se fosse um reis aprendendo não precisa de professor ele vai escolher um tutor que pode ensinar alguma coisa para ele de maneira independente tudo nas estrelinhas aí eu posso colocar no Brasil 30 milhões de crianças para resolver o problema para resolver o problema da educação com qualidade em vez de ficar naquele mega mega não uma escola com 20 alunos e o professor está recebendo mal e o aluno não aprende nada e aí a gente está no impasse que não consegue sair do impasse por que? porque a gente está trabalhando num modelo de intermediação obsoleto que não funciona mais o futuro vai caminhar para essa direção ah, depois você quer que aconteça isso? não é isso que a história tem mostrado é isso que a gente faz ao longo do tempo a gente faz reintermediações sempre na direção do mais centralizado para o mais centralizado aí nós começamos a ter umas certas crises sabe por que que a gente tem crise? por que a gente não está preparado para ter liberdade foi o que aconteceu no final da idade média você acha que o pessoal da idade média conseguia eleger um presidente? não conseguia a nossa mentalidade foi feita para o modelo de intermediação a gente não sabe ser independente a gente não consegue ser independente então o que que está acontecendo eu estive fazendo uma análise agora resumo o cast os três eu fiz cinco participações no resumo o cast no ano passado os três livros que bombaram o resumo o cast conversando com o diabo que é uma discussão sobre mente condicionada subconsciente força do subconsciente mente condicionada e mente milionária mente condicionada por que? as pessoas querem empreender mas foram educadas para ser funcionais as pessoas querem inovar mas foram educadas para repetir as pessoas querem mudar mas elas não tem capacidade reflexiva para saber para onde tem que mudar a gente não sabe por exemplo que se vocês estão montando um modelo aqui de pensar o futuro do direito a primeira coisa que vocês tem que escolher é uma narrativa que explica o mundo digital se vocês não escolherem uma narrativa vocês não vão conseguir entender o que está acontecendo não é essa que eu estou falando aqui não qualquer uma para poder caminhar bom fator consequente fator consequente chegada da uberização chegada depois da bloctilização que é a radicalização do youtube não vai parar no uber não que a galera fala mas o uber está centralizado não sei o que gente esse é o primeiro passo cinco minutos de um jogo de noventa começou vão descentralizar o uber o bloctil vai acabar com o uber gente quando a gente vai pensar numa cidade eu tipo trabalhando na prefeitura três anos na prefeitura como é que eu operizo uma feira como é que eu operizo a educação como é que eu operizo a saúde como é que eu operizo o transporte público como é que eu ponho essas coisas todas para resolver os problemas das pessoas é isso que a gente tem que estar discutindo e a gente está perdido transformação digital digitalização modo aplicativo é isso que a gente tem que fazer reintermediar os processos para resolver o problema da qualidade da quantidade bom e aí vocês vão falar bom Lepô qual é o último fator o fator atuante como é que a gente começa um projeto desse tipo e aí o que acontece demorei muito tempo para aprender isso a gente e o pessoal ainda falando ah eu estou tentando na minha empresa não sei o que vou colocar da seguinte maneira isso aí é o nosso gentil Thomas Kuhn Thomas Kuhn tem um livro chamado A Estrutura das Revoluções Científicas e ele fala que o ser humano muda de tempos em tempos e a geração que tem determinado paradigma precisa morrer e outra geração trabalhar no novo paradigma existe uma discussão interessante nesse processo que é o seguinte todas as outras revoluções midiáticas civilizacionais que a gente assistiu no passado todas as outras elas não foram tão disruptivas como essa eu vou explicar porque que ela é mais disruptiva e elas não foram tão rápidas tal sugestão que a gente faz é para poder implantar esse processo tem que criar uma área separada escolher pessoas inquietas é o que a gente está fazendo na escola desintoxicar as pessoas dos paradigmas antigos experimentar um novo modelo mas é experimentar um novo modelo usando a nova linguagem este modelo atual que vocês estão trabalhando é incompatível com o novo modelo se você plantar se você plantar uma semente de Netflix não nasce YouTube nem que você reze para qualquer santo não nasce YouTube porque o Netflix ele trabalha com um modelo de linguagem que é controlando o conteúdo tem que ter um gerente e o YouTube trabalha com um modelo de linguagem que é outro modelo de linguagem que não tem gerente então não sei como continua não vai para frente não adianta você forçar a barra é outra coisa tanto que olha só não há uma empresa tradicional resta atenção galera nenhuma eu fiz esse desafio no resumo cast dou no livro para quem me apontar uma empresa tradicional que tenha feito a tal transformação digital que eu estou propondo e que hoje me dera o mercado digital uma só nenhuma então tem um problema aí se está se falando transformação digital e ninguém conseguiu fazer nada tem alguma coisa errada gente por que que é tão disruptivo e por que que a gente resolveu chamar a civilização 2.0 porque esses números aí revolução industrial 4.0 outro dia eu estava no avião e o cara falou assim pô já estou na minha esposa 3.0 já 1.0 já mexeu o saco agora passei para 2 agora estou na 3.0 então cara é festival de número por que que eu estou chamando essa nova mas agora pô administração 3.0 é esse título do livro eu mudaria hoje já faria outro nós estamos falando da civilização 2.0 por que? pela primeira vez na história desde que nós saímos das cavernas descemos das árvores que foi antes primeira mudança que a gente está fazendo é o seguinte nós começamos galera olha só nós começamos o ser humano está iniciando uma civilização que ele está deixando de ser mamífero a base do modelo de administração que a gente sempre usou foi mamífero vou explicar para vocês o que que é o modelo mamífero? o modelo mamífero é o lobo como é que é a estrutura mamífera do lobo? como é que o lobo se organiza em termos de estruturas administrativas? o lobo tem o líder alfa olha só a estrutura do lobo vamos pegar aqui deixa eu apagar isso aqui que eu quero mostrar para vocês aqui o triângulozinho que é bacana vamos pegar o lobo aqui desculpa a galera que está aí na galera que está ali na na pilastra mas dá uma dá uma olhadinha aqui o lobo tem um triângulo de sobrevivência que é o seguinte olha o triângulo de sobrevivência dos lobos o lobo tem o seguinte embaixo a complexidade demográfica deles de um outro lado ele tem a comunicação e do outro lado a administração que eles se organizam o triângulo de sobrevivência dos lobos é fixo se você pegar o lobo do tempo do onça lá de trás e vai estudar o lobo pode mudar algumas coisas mas isso aqui é fixo e é fixo da seguinte maneira a complexidade demográfica não pode passar de 50 a 30 na alcatéria é fixo o aumento demográfico eles não passam disso passou disso divide porque eles não tem estrutura administrativa para fazer a nossa o nosso triângulo de sobrevivência do ser humano ele é mutante porque a gente altera a complexidade demográfica quando a gente altera a complexidade demográfica eu tenho que alterar o modelo de comunicação e tenho que mudar o modelo de administração porque que a gente está vivendo a disrupção hoje porque eu estou passando olha aí galera estou passando da fase mamífera do ser humano que eu tinha um líder alfa que nem os lobos que definiam as coisas a base do som é o que a gente faz a gerente faz é sonoro e eu estou começando a imitar quem as formigas o ura o ueise é formiga pura vou fazer o teatrinho das formigas para vocês teatrinho das formigas vamos lá aqui como é seu nome? elaine elaine é o caminho doutora Silvia Piva é outro caminho como é seu nome? anita? aline elaine é o caminho 1 piva e aline beleza chega aqui não tem comida caminho da elaine não tem comida a formiga veio não tem comida a formiga vai lá e não tem comida o que ela faz com o mouse e o bundástico dela? a formiga tem o mouse e o bundástico ela vai no caminho ela não faz nada ela não marca o caminho passa pela bíblia não tem comida ela não marca passou pela aline tem comida aqui nesse caminho da aline o que a formiga lá quando ela chega ela tem comida que ela vem com a comida traseira o que ela faz? ela curte o caminho ela dá a estrelinha no caminho com a mão da deline no momento que ela vem trazendo a comida e curtindo o que ela faz? o formigueiro inteiro sem a necessidade do gerente segue o rastro da formiga que mostrou o caminho e aí eu tenho uma possibilidade de resolver o problema na complexidade e é por causa disso que as formigas fazem desse jeito por quê? é com muitas formigas vai para São Paulo seis horas da tarde no metrô todo mundo sabe o que é isso uma vez eu estava lá perguntei para o camelo o que é isso aqui tu é garrafa bem de gente eu falei demora? ele disse não às vezes demora então o que que acontece galera? nós hoje temos o modelo administrativo dos sapiens que é o seguinte nós já somos formigas em tamanho só que a gente tem o modelo de administração que está mandando está dando para entender a crise civilizacional que a gente tem a gente precisa de gravas formigas para resolver os problemas que não está mais para resolver no modelo dos loucos não tem como então todo o caminho que nós vamos fazer nesse novo século no direito na educação em todas as áreas é migrar para tentar usar essa linguagem nova para resolver todos os problemas como a gente vai fazer isso no direito? não sei como vai fazer isso na educação? não sei tem algumas pistas na escola a gente tem vários grupos discutindo cada uma dessas áreas a Silvia está no grupo de direito por exemplo só que a gente na escola nós temos uma narrativa e aí fala um pouco da escola a escola ela tem uma narrativa está no livro está nos cursos e as pessoas pegam a narrativa para fazer as análises isso é um conceito que se chama escolas de pensamento você vai ver que no direito deve ter também escolas de pensamento mas a gente vê na psicologia ah, você é o que? sou lacaniano freudiano e unguiano na educação você vai dizer ah, eu sou montessoriano e não sei mais o que não sei mais o que lá e aí quando a gente fala do digital a gente não faz nada não tem escola e a gente está criando uma primeira escola a nossa escola vem de onde? vem do Canadá vem do Magluan vem do PLV e a gente foi melhorando e trabalhando em cima disso tudo isso que eu estou falando por parte é de leitura de PLV de Magluan então a gente criou uma escola de pensamento que tem um núcleo duro qual é o nosso núcleo duro? são esses quatro fatores então a gente tem uma explicação sobre o digital então quando a gente analisa o direito a gente vê o seguinte como é que a reintermediação das formigas vai atuar no direito como é que a reintermediação das formigas vai atuar na educação como é que a reintermediação vai usar o quadro e a gente vai pensando nessa direção porque a gente tem o norte a gente não fica falando de internet das coisas inteligência artificial esse milimito a gente diz isso é o caminho porque a gente precisa resolver o problema dos 21 bilhões e das filas então para a gente fechar e abrir para o pessoal que quiser comentar alguma coisa perguntar o que eu queria dizer para vocês é o seguinte essa narrativa que eu estou apresentando para vocês nós demoramos 20 anos para chegar nisso nesta digamos simplicidade para explicar dessa forma desse jeito são 20 anos isso aqui é apenas o é o início e aí a gente vai aprofundando isso porque aí vem as questões como é que eu convenço as pessoas como é que as pessoas mudam os paradigmas como é que eu crio uma área separada de que maneira eu faço essa área separada como é que eu organizo um algoritmo eu vou fazer muita palestra para alunos jovens de administração aí eu pergunto assim que aí todo mundo fala lá os jovens estão prontos para o mundo digital e aí os jovens ficam muito silêncio estou pronto para esse mundo digital aí eu vou fazer palestra para a administração para novos administradores pergunto assim para a galera gente quem sabe quem sabe quem usa o Uber aqui aquele modelo tem uma pula na cadeira eu uso e não sei o que levanta celular e já tem gente que diz eu trabalho no Uber aquela festa aí eu pergunto quem sabe fazer o Uber silêncio total ou seja toda a nova geração que está estudando administração não está aprendendo como se faz o Uber a doida é isso acabou a teoria administrativa acabou está em crise total pega esses livros aí o pessoal vai falar lá do Peter Drucker não sei o que papá cara o Peter Drucker não é uma diluca há uma ilusão que o jovem está pronto não está pronto ele precisa aprender a fazer um algoritmo para definir como é que as estrelinhas entram a preparar as pessoas para fazer as coisas então a gente está vivendo hoje não é uma crise tecnológica a gente está vivendo uma crise psicológica nós não conseguimos entender e para fechar se não eu segurar depois vai dizer que eu não falei mas eu vou falar que eu falei que eu prometi que ia falar hoje que é o seguinte o que as empresas estão vivendo e o alarme não toca e aí a gente tem discutido isso essa semana e eu vou fechar com essa história olha só que interessante a gente pode dizer que as empresas tem um alarme competitivo que foi desenvolvido muito bom esse alarme competitivo das empresas toca muitas vezes nas empresas porque esse alarme foi construído para problemas que eu vou chamar de conjunturais dentro da microhistória então uma crise econômica uma crise política uma crise de mão de obra uma crise de matéria-prima um concorrente que aparece com não sei o que as empresas elas têm alarmes muito bem desenvolvidos para tudo o que acontece na microhistória qual é o grande problema como é que vai se caracterizar essa grande crise nas organizações de um futuro as empresas perderam a capacidade de tocar o alarme porque nós estamos vivendo uma mudança na macrohistória as empresas não têm alarmes então o que é que acontece as empresas elas não têm o alarme na macrohistória tudo isso que eu estou contando para vocês é uma narrativa que está começando a se consolidar como uma narrativa consistente ela é uma narrativa off Broadway mas essa narrativa essa narrativa ela ela permite que as empresas saiam as empresas elas não estão tendo alarme da gravidade da situação eu estive lá no Rio numa empresa grande de comunicação vocês devem imaginar qual é conversando comunicação impressa conversando com a CEO quando eu apresentei a ideia da humanização ela disse para mim me pô isso não tem a ver com a nossa filosofia aí eu falei para ela mas então você tem que negociar com jovens que estão aderindo a esta nova filosofia e aí essa discussão que é interessante é o seguinte as empresas tem uma filosofia que está ligada à intermediação passada e elas estão se agarrando ao passado porque elas não conseguem ver todo o movimento macro histórico que está acontecendo e elas estão perdendo valor de mercado gradualmente e vão continuar perdendo esse valor agora vocês que estão aqui e aí vamos falar diretamente para vocês para a gente fechar as minhas palestras você tem ao final da minha palestra você tem duas possibilidades ficar extremamente mobilizado querer conhecer mais pega o livro entra no grupo tenta fazer um curso entra lá no grupo que está o abaco que é a galera e tem uma outra galera que é mais é mais gente que transforma a minha palestra num episódio no Netflix gostei daquilo daqui a uma semana você fala não lembro bem como é que foi o episódio daqui a duas semanas você não lembra nem que viu a temporada é normal é normal então o que eu quero pedir a vocês é o seguinte não transforme essa narrativa numa série do Netflix leve a sério essa narrativa esse grupo do Legal Hackers aqui de vocês eu acho que vocês tem que fazer uma discussão séria sobre isso se vocês querem ajudar as pessoas que estão nessas filas se vocês querem ajudar as pessoas que estão nessas filas esperando justiça é isso que importa reduzir as filas aumentar a qualidade o resto não é bem-vindo o que importa nesse país é o cara ter um processo rápido rápido essa que é a resposta bom vocês tem que ter uma narrativa escolham uma qualquer pode ser do Nepô tem a opção aí no mercado porque vocês se reúdem vocês fazem eventos vocês discutem vocês tem poder de atuação mas aí vocês no final estão entregando o que na sociedade se vocês têm uma narrativa como essa percebem a reintermediação e focam nisso tudo vier nessa direção a gente vai ter que começar a discutir e o que interessa para a discussão na área de jurídica e a mesma discussão na área de educação e a mesma discussão em todas as áreas que a gente trabalha na escola é o seguinte como eu vou melhorar o problema da quantidade com qualidade qualidade da quantidade como é que eu vou fazer isso a Dinamarca que a gente importa muita coisa da educação da Dinamarca da Finlândia eles não tem milhões de crianças precisando de escola eles não tem uma fila de processo que demora 30 anos para o cara resolver o cara morre não tem processo é isso que a gente tem que contar esse é o foco ajudar as pessoas que estão nessas filas o resto é outra coisa vai tomar uma cerveja ele vai ter uma bacana mas para fazer a séria a vera é isso que interessa e na minha opinião ou vai para a uberização vai para a wazerização ou vai para a bloquilização para resolver o problema da fila qual é a métrica depor reduziu a fila sim ou não melhorou a qualidade do processo sim ou não se não melhorou é bim-bim porque é isso que o Brasil vai precisar obrigado gente obrigado depor eu acho que uma reflexão profunda que a gente faz aqui não é comum a gente ter esse tipo de debate esse tipo de processo de pensamento eu pessoalmente dedico pouco tempo para fazer essa reflexão mas para estar falando com você ali que eu estou em busca ainda dessa narrativa é importante ouvir para começar a formar os nossos conselhos eu queria ouvir um pouco de vocês quem tem pergunta para falar quem quer gerar esse debate é legal a gente ter uma troca aqui então quem quiser começar a falar ali começou já vou reformular a frase do começo da conversa as empresas pensam pelo menos que elas não rasgam dinheiro naquela linha ninguém rasga dinheiro a construção da narrativa é muito importante para as empresas porque lá no dia é um setor que mobiliza e gera muitas filas acho que o judiciário brasileiro é muito gerado por 15% que respondem por 80% do judiciário é absurdo como conectar a sua visão essa narrativa com se transformar mudar etc e transformar a visão de quem pensa que não está rasgando dinheiro e está no caminho certo e acha que está fazendo certo mais ou menos e vamos tocando e vamos empurrando até qual é o ponto do breakpoint que o cara finalmente tem que mudar como é que você constrói essa narrativa com as empresas e com quem está nesse meio porque senão é isso senão é só mimimi como é que a gente sai desse cenário e finalmente entrega resultado entrega valor e começa a atrair mais gente a minha visão é essa é pegando no bolso e pegando no dinheiro mesmo mas isso eu queria te ouvir um pouquinho bora só existe esse como é o teu nome? Daniel existe esse transtorno eu hoje começamos a trabalhar na ideia que eu estou chamando de característica de uma revolução de mídia surgiu um transtorno que eu vou chamar de transtorno compulsivo melancólico do passado obsoleto o melancólico é o seguinte a pessoa que tem a nostalgia de um lugar tem saudade mas consegue aceitar o outro lugar o melancólico é o deprimido não consegue sair daqui então nós estamos vivendo uma crise de melancolia profunda das pessoas que estão vendo o mundo mudando e elas não querem mudar isso na história você vê claramente na guerra da Bastiga a contradição entre a monarquia e as pessoas que estavam na rua totalmente e as pessoas já lembram se informando e é o que a gente está vivendo no mundo hoje o mundo que está se acabando o mundo que está começando do início complexo isso inclusive do ponto de vista de cenário demora-se um pouco para entender porque determinados valores antigos aparecem na mídia nova os valores antigos civilizacionais esse é um fato bom então o que acontece nós abraçamos escola nós temos várias vitrinhas nós abraçamos com um dos tios nossos e viu que a gente tem vários titios um dos titios nossos é um cara chamado Bill Wilson alguém conhece o Bill Wilson? Bill Wilson? Bill Wilson Bill Wilson é um dos fundadores do AA quem falou pela primeira vez para mim do AA foi o livro quem está no comando para falar de redes descentralizadas o AA é uma rede descentralizada que atende milhares de pessoas de maneira descentralizada ele falou eu fui estudar e tem o livro do Bill Wilson chamado levar adiante e o Bill Wilson tem um tratamento hoje Bill Wilson que são vários ele é um dos fundadores não é o fundador mas é o mais conhecido ele tem um tratamento para este transtorno compulsivo que a gente adora vocês nunca viram uma campanha do AA no cutiquim pedindo para as pessoas falarem de beber nunca aconteceu nunca viu isso porque a pessoa que é compulsiva e a gente está vivendo o passado compulsivo ou agarrada ao passado compulsivo a pessoa que está agarrada ao passado ela não vai sair deste transtorno se não for por iniciativa própria tem uma frase que eu acho interessante que vale aqui para a nossa situação que é a seguinte o AA diz o seguinte se você bebe é um problema seu se você quer parar de beber é um problema nosso na escola a gente colocou da seguinte maneira se você não tem problema em relação ao futuro ou se você está embolado com o futuro esse é um problema seu se você quer uma nova visão do futuro aí é um problema nosso bom eu acho respondendo a sua pergunta é o seguinte eu não bato mais na porta de nenhuma empresa eu desisti as empresas me procuro tive um prazer enorme quando fui a juiz de fora fazer visita na Mercedes aí o cara falou depois entrei nesse corredor entrei no corredor da Mercedes toda essa palestra que eu estou fazendo para vocês tinha uma exposição inclusive o kitnet o privado eles fizeram uma exposição dentro da Mercedes eu não fui lá bater na porta e chegaram olharam para o narrativo um cara lá tem uma cabeça disruptiva e aí começaram a estudar e caminharam essa direção então a gente hoje trabalha na escola com atração se eu bater na porta de um gerente para dizer que ele vai ter que se suicidar esse cara não vai ganhar isso aí então o que a gente aposta e o A aposta também se o cara bebe muito ele vai bater no poste essa é a visão quando ele bater no poste e ele tiver no hospital para dar no ponto ele vai na casa precisando parar de beber aí ele vai lembrar do ar aí ele vai lá então estou esperando que eu sou bater no poste e começa a gente bater no poste agora está aumentando gente batendo no poste pega a TV Globo eu adoro falar na TV Globo mas vamos pegar a TV Globo vamos colocar a TV Globo na bolsa de valores é que eles não estão quanto valia uma ação da TV Globo há 15 anos atrás vamos chutar 40 reais quanto vale a ação da TV Globo hoje 12 10 caiu não é o que que eles estão fazendo de novo no máximo pensar no Netflix olha o absurdo que aconteceu eu preciso contar isso para vocês senão vocês vão falar eu quero ficar lá escondido na canela em 2007 eu ganhei um prêmio da revista Info 50 inovadores do Brasil eu tive o prazer de ganhar esse prêmio desenvolvemos um software que era um Orgund para empresas 2007 estava um pouco novo ainda o negócio cedo mas conseguimos vender a ideia para o Globo jornal o Globo e o Globo em 2007 há 13 anos atrás criou a primeira rede social de leitores do mundo e aquilo foi o prêmio passou um ano um ano e meio descontinuado por ela eram leitores escrevendo blogs em que você botaria propaganda nos blogs em que você só teria o esforço de fazer a plataforma e colocar propaganda para o queimando dinheiro a justificativa de terminar o projeto não foi que não ia dar dinheiro foi que não tinha a ver com a filosofia então as pessoas estão queimando dinheiro não é que o projeto não existiu o projeto existiu não é um prêmio 13 anos atrás então quando eu digo que a gente vive no Brasil uma situação que é essa da inovação revotril inovar pode não pode mudar e os projetos de inovação é o seguinte vai inovando aí vai inovando mas olha se for mudar alguma coisa tu me liga que aí a gente conversa aí o cara fica lá em Cracolândia faz workshop faz design thinking né faz opção de coisa faz filminho de peixe filminho de passarinho todo mundo já viu essa história né as palestras as palestras e continua tudo igual e ó caindo no doce o que mais? Guilherme vou fazer uma provocação em parênteses aqui nós trabalhamos com o processo de design com inovação também e pelo menos nos nossos clientes nós temos resultado nos nossos clientes também eles também estão buscando isso mas a gente consegue encontrar parte de respostas para os problemas que eles enfrentam lá você falou um pouco de urbanização eu acho muito interessante essa discussão de descentralização da sociedade de buscar novas formas de encontrar as respostas e colocar o poder muito na mão da população como o ex como o ube como o youtube e eu concordo muito com isso no entanto tem uma discussão muito grande hoje em cima do mundo do monopólio da tecnologia Google Facebook Amazon Apple todas elas são questionadas em função do grande poder que eles têm dos dados da população e isso pode eventualmente gerar uma falsa sensação de liberdade na medida que o algoritmo também é uma caixa preta que não tem controle do que sai como é que ele é construído e pode eventualmente direcionar a forma como a gente acha que a gente está pensando lidando se relacionando e aí como é que como é que a gente relaciona isso com esse processo de urbanização quando ele precisa ou ele passa necessariamente pelas tecnologias pelo algoritmo e aí por eventualmente por grandes grupos e monopólios que estão sofrendo esse tipo de discussão como é que você vê isso nesse debate bom olha só primeiro a questão que se involucou eu acho quando a gente fala de problema da empresa existem os problemas que a gente chama de motor 1 e os problemas de motor 2 todas as empresas hoje tem que continuar ganhando dinheiro com seus clientes com o modelo que tem hoje negado vamos ganhar dinheiro do jeito que a gente tem ganho dinheiro até hoje tem problemas vai fazer design vai melhorar vai fazer inovação ok pode fazer a vontade só que só que o que nós estamos colocando aqui é o seguinte você daqui a 20 anos está no mercado daqui a 30 anos você está no mercado qual é a sua narrativa qual é a escolha da narrativa que você tem aí eu botou 2 o que eu estou dizendo que o design não adianta é porque o seguinte o que você precisa é da narrativa você precisa ter uma explicação do que está acontecendo de cenário e o que vai acontecer para você poder se funcionar e a qualidade da narrativa que a gente tem hoje no Brasil é um lixo eu diria até mais os americanos estão perdidos você não se impõe para os americanos porque os americanos trabalham no curto prazo vai falar de filosofia para os americanos ele ri na tua cara o que já não acontece com os caras deles é por isso que a gente foi buscar os caras deles PLV é filósofo ele que vem com aquela história ele mudou a mídia mudou a civilização e a gente foi e pegou essa história então só uma coisa a outra coisa que você coloca e eu acho que é interessante na discussão que a gente faz é o seguinte tem duas formas de você ver esse futuro as pessoas que são contra tipo Harari que eu chamo de pessimista emocional contraponto com o Matt Ridley que é o cara que eu acho mais interessante que é um otimista racional pessimista emocional e otimista racional esse debate é o seguinte se eu quiser pode reparar como é que é a jogadinha dos pessimistas se eu quiser atacar o futuro se eu quiser atacar o futuro o que que eu faço eu tiro uma foto eu tiro a foto olha o Uber aí centralizando e aí vou lá mostrar tudo e os problemas que o Uber tem foto quando eu faço invento o otimismo eu faço um filme então qual é a tendência que nós temos todas as plataformas que nós temos hoje na organização são centralizadas qual é a tecnologia que vem substituir as plataformas centralizadas a blockchainização então nós estamos apostando como tendência na Uberização 2.0 seria o Uber sem plataforma como é que vai funcionar isso depois eu não sei tem um maluco isso é dedução a gente trabalha na dedução Darf trabalhava na dedução ele dizia assim olha provavelmente aqui nessa ilha tem uma borboleta com liga ou grande porque se tem essa flor com esse tamanho de profundidade tem que ter uma borboleta com a liga ou grande não achou e um dia apareceu então o que a gente está propondo como dedução é eu não vejo isto mas por tendência que a história mostra nós vamos descentralizar cada vez mais então a tendência que nós vamos ter é a boa utilização do Uber e a própria boa utilização do Google essa é a tendência porque a gente tem que entender o seguinte nós hoje não temos a mentalidade independente que os nossos filhos já tem por uma série de coisas em termos de aprendizado os filhos deles vão ser muito mais independentes independentes do ponto de vista de não ficar esperando alguém para dizer para ele como é que ele tem que aprender as coisas a gente já sente isso nas crianças se a gente vai olhando para frente cada vez é mais independência cada vez mais descentralização então nós somos uma geração que está como o início da brincadeira e a gente estava conversando com a fantacidade vai projetar daqui a 50 anos as pessoas normalmente projetam daqui a 30 anos o futuro com os paradigmas que nós temos hoje mas a mídia ela vai descentralizando a cabeça das pessoas carteira assinada não vai ter mais carteira assinada as pessoas não vão querer carteira assinada todo mundo vai se ver como uma startup a gente tem uma dificuldade e eu tive uma dificuldade enorme quando mantei a escola de trabalhar no varejo de fazer aquele trabalho de 200, 300, 150 vale, negocia não sei o que e faz a gente não foi educado para isso a gente foi educado para que ser? para ser empregado alguém fazia isso para a gente qual é a grande dificuldade a crise que eu vejo em pessoas de 30, 40, 50, 60 não sabem se vender tem vergonha de botar a cara no YouTube só que a garotada já não tem isso já que é 100 YouTube já nasce desenho da maternidade que o moleque já nasce já corta o cordão vai no Google corta o cordão já sai dá uns corrométicos já manda o WhatsApp então não será possível imaginar um Uber descentralizado daqui a 10 anos porque aquela galera lá não vai ter não vai fazer sentido ter parlamentar como a gente tem hoje não vai fazer sentido uma celebridade porque a descentralização vai contando a forma olha bom você quer isso não foi o que eu vi pode ser que eu queira um pouco e aí vem a intoxicação mas eu olho para a chegada da prensa e eu vejo um processo não pega ali o discurso do método o primeiro grande filósofo de epistemologia discurso do método o que que ele falou vamos ter um pensamento mais racional menos crítico a gente tem independência e aí começou dali todo o processo da mudança depois da revolução científica etc então a gente começa vai começar a criar fofos isso aqui para dar liberdade para as pessoas como é que a gente lida com a complexidade Guilherme você é uma mamãe você tem filho? não você tem filho? quem tem filho? piva piva tem um filhinho olha só piva tem um filhinho tá certo? piva aí o primeiro filhinho da piva o pivinho vai e ela vai lá né amarra o sapatinho dele lava a cabecinha passa champuzinho aquela coisa linda bonitinha né cuida bem da comida na boquinha aí pivinha vai ter mais um tem quatro quadrigênios aí chega para a galera lá e fala galera vai amarra o sapato aí vai pega lá o seu irmão que sabou o seu irmão você que se vira meu filho mamãe não tem condição de cuidar de cinco o que que ela está falando? você tem que aumentar suas responsabilidades acabou a sopinha de filho único faz sentido isso ou não? agora sempre importa isso na população inteira o que você está falando para a galera? meu irmão agora você compra o teu ingresso no cinema tu compra tu vai no banco da tua casa né tu tu é coloca dinheiro no teu cartão de transporte não enche o meu saco vai passando para a galera vai aumentando a responsabilidade por quê? é muita gente não dá para ficar amarrando o sapatinho de todo mundo então a gente está se preparando para ter mais responsabilidade e mais liberdade por quê? porque aumentou a complexidade não dá para amarrar o sapatinho de todo mundo e a educação tem que fazer o que? meu irmão quer estudar a energia solar? se vira teu filho se vira é a que a garotada está fazendo o professor já faz o trabalho todo pelo whatsapp pelo skype vai no youtube pega não sei o que pega não sei o que pronto está com o dever do professor pronto eu não sou certa alguém mais? quer perguntar? bem pegando essa parte da educação que você falou voa nos eventos veja os passarinhos voando e aí talvez seja de uma limitação minha mas quando vem colocar na prática a ideia da inovação parece que não vem e aí eu ia perguntar para você quando você falou da terceira revolução de mídia que foi a escrita parece que houve um impacto muito grande quando foi possível a alfabetização da massa isso se expandiu e aí você teve uma transformação maior porque esse conhecimento foi democratizado de uma forma assim você acha que a falta de conhecimento na linguagem dificulta que a gente consiga conceber ideias inovadoras quando eu uso o Uber é como se eu estivesse usando o canal mas eu não compreendo exatamente a linguagem eu não compreendo totalmente tudo bem o Uber que a gente ouve falar muito tudo que está por trás daquela tecnologia como que é esse processo você acha que a falta de conhecimento a falta de educação nesse sentido atrapalha que conseguimos projetar ideias efetivamente inovadoras olha só começou o nome a Tiana eu digo sempre o seguinte o problema não é inovar é competir as empresas estão conversando falso discurso de que é inovação não interessa inovar as vezes é bom não inovar o problema é competir e a pergunta é a sua empresa está com perspectiva de competição nos próximos 10 anos o cara bota uma placa que as empresas de consultoria não como a empresa mais inovadora por quê? porque comprou o pacote de consultoria e está lá fez tudo diretivo é o prêmio de inovação mas quem tem que dar o prêmio de inovação não é a empresa de consultoria é o cliente é o cliente que tem que dizer gostei da tua empresa as empresas estão trabalhando com inovação o importante é competir e aí para onde está indo a competição vamos lá quais são as empresas adicionais que estão liderando o mercado digital nenhuma é uma fraude a transformação digital que está existindo hoje no mercado fraude fraude tem que dizer o nome é fraude o pessoal está ganhando dinheiro e não está competindo porque a métrica é errada não há métrica da inovação qual é a métrica da inovação? eu sou uma empresa muito inovadora qual é a métrica querido? aumentou o negócio? tem mais cliente? tem menos cliente? está competitivo? está liderando o mercado? daqui a 10 anos você está competitivo? essa é a métrica por isso que nós chamamos a nossa escola de futurismo competitivo porque tem o futurismo mimimi que é para passar filme no discovery que é interessante também só que a gente fala para pessoas profissionais e empresas para competir galera tem que entender tem que ter a narrativa as empresas estão tão perdidas que elas não sabem nem que tem que ter uma narrativa mas você vai falar você está muito radical eu estou radical eu tenho que ser radical porque é tanto absurdo que você vê conforme você vai pensando é tanto absurdo que você vê e você vê os resultados porque se alguém chegasse para mim e falasse assim depôto é muito radical essa escola que vocês inventaram é muito então me apresenta então me apresenta um case de sucesso para mostrar para mim que eu estou errado um case umzinho só que o cara foi lá fez a transformação digital e hoje me deram mercado qualquer mercado para você vai falar mas a Magazine Luiza agora tem um tudo bem no varejo alguma coisa mas me dá o que esse sucesso é fraude vocês desculpem mas eu estou falando isso é a realidade nós estamos vivendo uma fraude e quem vai pagar o preço por isso quem vai pagar o preço por isso são principalmente as pessoas hoje que são digamos os líderes do negócio esse é o maior preço que a empresa vai desaparecer ou vai perder valor que é mais trágico a situação por exemplo da TV Globo é trágica você vê assim uma empresa que já foi a TV Globo hoje o que é a TV Globo? eu tenho filho em casa as minhas crianças assistem The Voice pela internet eu assistia televisão né nasci 3 TV passava muito tempo na televisão meus filhos hoje televisão só ser louca qual o futuro? aí você chega lá e fala assim você está fazendo transformação de tal tamo garo preto transformação de tal tamo criado criado até prêmio o prêmio da transformação de tal o cara vende pra você o projeto de transformação de tal você faz tudo que o cara mandou o cara vai te dar prêmio ainda mais se você pagou vamos fechar mais uma pra gente matar isso aí fala então eu estou livre no capítulo 2.3 você fala de mamífero para inseto certo eu queria são duas perguntas aqui né quando vamos ser humanos e parar de imitar os bichos né o nosso propósito não é de regredir é de regredir ou é de progredir e aí uma sequência né você fala sobre essas avaliações por meio de curtidas estrelinhas né se a gente do direito vamos migrar para o tribunal da opinião pública alaí do fator x show de realidade que você falou aí a mídia sofreu um movimento de fake news por conta disso né o direito deveria se sujeitar a essa nova realidade a política e a economia também já estão sendo dirigidos por esses desejos pessoais instintos impossíveis como vamos ter um mundo mais justo igualitário e equânime através da tecnologia bom você fez aí um se eu esquecer de alguma coisa você bom a primeira discussão que você fez é a seguinte que a gente está imitando os bichos não nós não estamos imitando os bichos não é essa a ideia nós estamos imitando o modelo de administração de algumas espécies não os bichos o que nós estamos a crise que o ser humano passa hoje é o seguinte nós temos um modelo de administração mamífero e uma quantidade de gente de fomiga então a gente precisa equacionar essas duas coisas então para sermos humanos e continuarmos vivendo com qualidade nós precisamos adotar o modelo de administração das fomigas para sermos mais humanos e hoje quando uma pessoa espera oito meses na fila para operar um rim é porque ele não está sendo bem tratado como humano então a gente precisa resolver esse problema de alguma forma usando essas novas tecnologias para ele não ter que passar oito meses isso vai se resolver com esse novo modelo de administração isso é uma coisa a outra questão que você colocou pegando aqui você dá falta do mundo igualitário etc etc mais rúspito então olha só é a nossa espécie a nossa espécie a história mostra isso isso é uma coisa que que é até interessante nessa discussão que eu quero chamar a atenção é o seguinte a gente hoje trabalha no primeiro momento eu dizia enquanto eu estava um pouco mais ingênuo que tudo ia ser um beijado aí foi uma quebra pau na escola e aí discutindo discutindo eu saí dessa discussão e hoje eu trabalho com conceito diferente eu trabalho com dois conceitos zona de atração e zona de abandono eu diria que a TV Globo é uma zona de abandono e que o Youtube é uma zona de atração então a nossa espécie primeiro que a nossa espécie ela não vai caminhar como se fosse um exército todo junto nós vamos ter zona de abandono e zona de atração então por exemplo Portugal e Espanha foram zona de atração em 1500 quando começaram com a navegação num segundo momento elas passaram de ser a zona de atração e passaram a ser uma espécie de zona não digo de abandono mas não passaram a ser deixar de ser a locomotiva a Inglaterra assumiu a locomotiva do processo passou a ser zona de atração depois os Estados Unidos assumiu a zona de atração como é que você define zona de atração em povo uma pessoa comum não ideologizando digamos assim pra onde ela quer ir isso é uma zona de atração o cara que é ideologizado eu não vou discutir mas o cara normal o cara que gosta de sim o que eu quero na minha vida comer um churrasco com meus amigos no sábado pra onde esse cara quer ir ele vai pra uma zona de atração eu só vou servir as migrações pra definir zona de atração ninguém sai dos Estados Unidos pra ir pra Cuba e todo mundo de Cuba quer ir pros Estados Unidos alguma coisa tá dizendo isso a Venezuela tá vivendo uma situação 6 milhões de pessoas saíram da Venezuela 6 milhões eu tive na Argentina na Argentina tem 1 milhão de venezuelanos peguei o cabifá e tinha de 15 5 eram venezuelanos eles não queriam sair da Venezuela saíram o que é aquilo ali zona de abandono então a gente não vai ter um mundo bacaninha sabe por quê? porque cada país cada região escolhe o seu caminho você não pode dizer que todo mundo vai escolher o seu mesmo caminho então tem algum lugar você vai dizer o que é locomotiva é onde a minha opinião uma pessoa não ideologizada que teoricamente pensa num determinado tipo de seita digamos assim quer ir pra onde todo mundo está indo? para Uber não é? pro táxi e não é? então é Uber pra onde todo mundo está indo? pro Youtube então a gente vai percebendo o movimento e vai dizendo isso é zona de atração e o que você tem que entender? o que é essa zona de atração? e é isso que a gente tem que se render a gente tem que se render eu critiquei muito o livro do Harari que o Harari ele quer transformar o mundo na cabeça dele qual é a diferença da nossa visão futurista pra do Harari? o Harari quer que o mundo seja o que ele acha que é bom pra ele eu tento entender o que está acontecendo no Uber para poder dizer o que as pessoas estão optando é isso e fico tentando entender o movimento das pessoas eu não quero dizer pras pessoas o que é que elas têm que fazer eu estou dizendo o que elas estão fazendo e eu me rendo a ida pra zona de atração e eu fico entendendo porque existem as zonas de abandono o que as organizações têm que lutar pra fazer? elas têm que ser locomotivas do processo o que as organizações estão optando? vagão elas estão aceitando a condição de vagão qual é a diferença? e aí eu vou dizer é o problema de narrativa as empresas não têm uma narrativa nós criamos aqui no Brasil e a gente ia assim ser a turma problema com isso nós criamos a narrativa no Brasil está aqui nesse livro está na nossa escola a gente está no WhatsApp a gente influencia hoje muita gente muita gente hoje eu vou sair daqui madrugada eu estou indo para João Pessoa depois eu venho vou para Londrina estamos influenciando muita gente mas quem vem para a escola os inquietos os inquietos e geralmente pessoa física dificilmente uma empresa grande um gerente vem querer ouvir a narrativa ou lê o livro ou diz o livro dificilmente você vê um autor no mercado nacional discutindo esse livro aqui e a gente discute todos os autores nacionais nós temos um projeto na escola chama leituras primodais nós analisamos todos os livros que saem sobre o digital todo dia então a gente conhece o detalhe de cada livro e a gente vai absorvendo as coisas então o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte a gente está muito intoxicado nós estamos muito intoxicados e a gente precisa superar isso bom galera vamos dar uma conclusão aqui vamos fazer aqui um sorteio o sorteio do master o doutora Silvia Piva me dá um número aí de 0 a 10 não de 0 a 9 6 vamos aqui uma pessoa Andréia Jordão uh bom gente para fechar quero agradecer quero convidar vocês para conhecer a escola meu amigo modal meu sabe pensa aqui quero conhecer a escola quero fazer um curso quero mergulhar na narrativa eu acho e é uma proposta que a gente estava discutindo eu acho que vocês aqui deveriam fazer uma discussão passada paresta fazer uma discussão seguinte qual é a nossa narrativa? um debate qual é a nossa narrativa? nós precisamos de uma narrativa? nós queremos influenciar na sociedade? a gente quer influenciar no direito? a gente quer resolver o problema na qualidade? na quantidade? quantidade? na qualidade? isso tudo que o Nepo falou é uma coisa que dá para a gente começar o debate? ou vamos ignorar 100% o que foi de ou 40 ou 30 ou 20 ou 10 porque no momento que vocês abraçarem uma narrativa não precisa ser essa vocês têm uma explicação se é um grupo que quer discutir tecnologia e direito tem que discutir o digital e tem que ter uma narrativa e qual é a narrativa? e aí começa o debate e a partir desse momento vocês começam podemos pensar num grupo específico da cidade para a gente fazer uma formação e tal o pessoal se aprofundar podemos pensar nisso? se o pessoal tiver interesse e aí o pessoal que não sei se todo mundo pegou o livro o livro que está aqui faz parte do contexto pode levar o livro né? aí se sobrar livro o senhor vai ter que dizer o que vai fazer com os livros e e é isso galera te agradecer agradecer Guilherme o senhor agradecer a todo mundo a ler todo mundo que ajudou na palestra espero que vocês não transformem tudo isso aqui no Netflix tá bom? obrigado